Olá, preparado para descobrir como é possível e até muito fácil criar os seus próprios detergentes? Eu sou a Cristiana e estou aqui hoje para o ajudar a descobrir como é possível criar os seus detergentes e assim reduzir o impacto económico e ambiental e melhorar a sustentabilidade da sua casa e do nosso planeta. Aproveitamos que hoje é o dia 5 de junho, dia mundial do meio ambiente e vou convidá-lo, portanto, para ficar aqui e aproveitar algumas das dicas que vão ser passadas para que possa colocar em prática no seu dia-a-dia e assim ajudar a recuperar o nosso meio ambiente. Os dias da Casa Sustentáveis foram desenvolvidos precisamente com este objetivo de lhes passar dicas de sustentabilidade, mas também para nos incentivar a responsabilizar-nos e a assumir a responsabilidade das nossas decisões e pensarmos sempre no impacto que as mesmas podem ter para o futuro do nosso planeta. Para me ajudar, tenho aqui comigo hoje a Cristina Correia. Boa tarde, o meu nome é Cristina Correia, sou artesã de produtos de limpeza doméstica e também de produtos de higiene pessoal e de bem-estar pessoal. Nesse sentido, quero agradecer aqui à Leroy Merlin a oportunidade de poder demonstrar e assinar-vos a conseguir algumas alternativas sustentáveis, também nesta lógica do dia do ambiente. E vou começar por apresentar as pastilhas para levar aloeça na máquina, que são facilimas de fazer e cujos ingredientes encontram facilmente nas lojas da Leroy Merlin e que não têm impacto no meio ambiente e fáceis de encontrar também. Posto isto... Cristina, se calhar aproveitamos também esta fase inicial para dizer algo que ainda não sabem desse lado. A Cristina é a cara do projeto Luzonatura, um projeto que procura sempre alternativas mais orgânicas e mais artesanais, por isso sempre melhores para a nossa saúde e também para o nosso planeta. E é neste sentido também que a Cristina está cá hoje para nos dar uma série de dicas. E obrigada mais uma vez por estar aqui connosco e por participar nos dias da Casa Sustentável. Estou em representação da Zero Waste também, que é uma associação que versa a parte ambiental e a parte da proteção do bem ambiente. E, nesse sentido, faço parcerias que eu penso podem ser produtivas na mentalização e na consciencialização do processo de proteção ambiental. Cristina, pôs as mãos à obra? Vamos pôr as mãos à obra, então. Vamos então começar pelas pastilhas? Vamos começar pelas pastilhas e vocês vão ter acesso depois às receitas. São fáceis, eu não vou fazer aqui as doses que estão na receita porque é muita coisa, vou fazer um exemplo demonstrativo, está bem? Então temos o bicarbonato de sódio, que é um produto que é encontrado nas lojas da Liga do Rua Merlant. E vamos misturá-lo aqui numa taça. Pode ser este, isto é um plástico, eu não sou fundamentalista, mas é um plástico que utilizo há muitos anos, portanto os plásticos não são uns demónios, não é? Utiliza-se e volta-se a utilizar. A ideia mesmo é estabelecer todos aqueles que temos em casa. Sim, desmistificar um bocado esta questão de demonizar o plástico não é assim, não é? Temos o bicarbonato e agora vamos juntar o carbonato de sódio. Na receita vocês vão encontrar também o ácido cítrico, que é para uma opção, se quiserem fazer, detergente em pó. Isto são pastilhas, vão ficar sólidas, vai ser uma pasta que depois vai ficar sólida, vocês vão desenformar e conseguir pôr no depósito da máquina de lavar, está bem? Mas o pó, tem aquela utilização também muito fácil, tiram uma colherzinha de sopa, tiram o pó e põem no depósito também. Portanto, temos o bicarbonato, temos o carbonato, vamos acrescentar o sal. É o sal de grosso de mesa. Ou seja, aquele que nós utilizamos mesmo na nossa cozinha. E depois vamos juntar o vinagre, que também está na receita, depende das doses que quiserem fazer, não é? A receita vai aparecer também nos nossos comentários e entretanto aparecerá também no final dos vídeos sobre este workshop. Aqui o vinagre tem uma especificidade, ele assim que se põe no recipiente, ele reage com o bicarbonato e com o carbonato. Portanto, vão ter que introduzi-lo devagarinho e mexer devagarinho também, está bem? Cristina, posso se calhar perceber um bocadinho melhor lá em casa? Sim, olha, vamos fazer assim, vamos tirar aqui os frasquinhos e vamos mostrar lá para casa, está bom? Vão ter que misturar devagarinho, sempre a mexer devagarinho também, porque se fizerem isto com muita intensidade, ele começa a borbulhar muito e depois não conseguem pôr nas formas, está bem? Na covete, neste caso é corvete. Corvete, corvete não, misturamos devagarinho. Entretanto, eu tenho aqui umas que vou desenformar para vocês verem, espero que elas já estejam solidificadas. Esta pasta, depois de produzida, depois de posta na covete, vai ter que esperar um dia, no frigorífico preferencialmente é mais rápido, mas se o deixarem ao ar, ele também seca, leva mais um dia. Portanto, é uma opção vossa. Como é que nós sabemos, Cristina, qual é? Está seco, que está preparado. É quando depois mexerem aqui e ele estiver duro. Eu já vou mostrar, este é um já preparado, é esta pasta depois de seca, já o vou desenformar para vocês verem. Vou só mexer até atingir aquele ponto para vocês perceberem qual é que é o ponto da massa quando ela está pronta, está bem? Podemos pôr também, para aromatizar as nossas pastilhas, óleos essenciais, sendo que é uma questão opcional. Está bem? Se calhar mais um bocadinho, só. Pronto. Posso, Cristina? Pode, pode, claro que sim. Como veem, já tem uma textura totalmente diferente e já está uma massa que se pode manipular e pôr na covete. Não sei se conseguem ver. Ok? Pronto. Isto depois fica na covete. E depois, passo ao passo seguinte, que é desenformá-los. Espero eu que estejam já prontos. Eles podem se partir. Este partiu-se um bocado, ainda não estava totalmente seco. Mas, vocês aproveitam à mesma mistura. Põem no recipiente um frasquinho destes reutilizável. Serve perfeitamente. Eles ainda não estão secos, pois. Tão bem que sejam num frasco depois fique bem fechado. Sim, sim, sim. Pois, esta mistura ainda não está seca. Acontece isto. Isto é artesanato, faz parte do processo. Mas, olha, isto se viu bem. Pronto. Fica assim uma pastilha. Vocês guardam esta parte que está menos formada. Assim, mais tosca. Vocês aproveitam a mesma. Está bem? Põem dentro do frasquinho e com uma colherzinha. Isto funciona da mesma forma. Não tem a mesma apresentação. Ok? Pronto. Em termos de forma, Cristina, convém que seja uma forma maleável. Convém ser um silicone, sim, porque o plástico vai agravar esta questão aqui de partir as peças, não é? Pronto. Esta aqui também está um bocado desfeita, mas, olha, isto nem sempre se sabe bem que é mesmo assim. É como quando fazemos chocolates. O que interessa é que a função está lá e é comprida. Está bem? Pronto. Esta parte está. Está vista como é que é. Depois a massa. Eu, se calhar, agora vou tirar. Sim, é isso que eu vou fazer. Para vermos o efeito. Vou tirar aqui estes bocados e vou explicar como é que vocês põem aqui a massa, está bem? Isto não quer que este está muito desfeito. Este também. Mas vou mostrar como é que se põe aqui a massa. Vocês podem pegar isto com a mão. É tranquilo. Não tem nada, é tóxico, nada é prejudicial para a pele. Está bem? Pegam aqui na colher, pegam-no um bocadinho e põem no sítio onde se costuma pôr o gelo, não é? Podem ser umas covetes maiores. Se tiverem maiores, se preferirem fazer maiores, é a vossa escolha. Também depende do que temos e também do prazo quando vamos colocar, não é? Por exemplo, sim. Assim. O facto de estarmos a colocar também sem luvas ajuda um bocadinho mais a sentir a textura. Sim, não precisam de luvas. Este aqui tem muito. Depois não sei bem. Não precisam de luvas que nada disto é tóxico nem agressivo, está bem? Portanto, é só assim. Depois têm que deixar o tempo suficiente para ele ficar bem seco e duro, não é? E de forma a que se consiga tirar sem desmanchar, como aconteceu aqui. Mas o processo é isto. Desmanchar também não há problema, usamos na mesma porque o efeito está lá. Esta versão até podem fazer um pó, um detergente em pó, e utilizam o ácido cítrico nesse caso. Está bem? É a mesma receita com o ácido cítrico. Está bom? Vamos passar à próxima. É isto? Só? É só isto. Exatamente. Não há desculpas, como vê, não há desculpas para não começar a seguir esta dica lá em casa, porque além de estarmos a poupar muito dinheiro, estamos a conseguir pôr mãos à obra e acaba por ser mais enriquecedor. E também não gastamos propriamente muitos produtos. Não, os ingredientes foram aqueles que vocês viram, o bicarbonato e o carbonato. Os óleos essenciais eu não pus neste, por acaso, mas podem pôr. E esta é a vossa escolha. Eu tenho um eucalipto e tenho uma lavanda, mas vocês colhem o que vocês quiserem. Isto também é fácil de encontrar nas lojas do celeiro, nas lojas de produtos naturais. E não tem mais segredo nenhum, para além de pegarmos os ingredientes, juntar, misturar com o vinagre e dar-lhe um cheirinho, se quisermos. É só isso que funciona, funciona plenamente como uma pastilha normal. Eu, inclusive, substituo o abrilhantador pelo vinagre. Portanto, o abrilhantador é só um produto de marketing que não tem qualquer função, que não seja vender um produto que não é muito sustentável ambientalmente. e necessário neste processo de limpeza. Portanto, se o substituírem pelo vinagre, tem o mesmo efeito, com um produto menos nocivo para o ambiente. E mais barato. E mais barato, exatamente. Tanto é o melhor dos dois mundos. Nós fizemos estas contas, e uma pastilha destas fica a cerca de 0,18 cêntimos. 18 cêntimos. As outras industriais são entre os 28 e os 34, e estas ficam a 18 cêntimos. Nós já fizemos estas... E não banhem embaladas, não temos que tirar aquele plástico para o lixo. E evitamos as embalagens. Estamos a evitar o lixo também. E estes produtos todos que já existem em demasia no nosso planeta. Vamos passar ao seguinte, vamos fazer o nosso ambientador purificante e desinfetante também. Nesta altura, dos vírus e dos bichinhos mais importunantes, vamos fazer um ambientador com álcool para ser desinfetante. Eu vou usar aqui um frasco destes. Vocês podem utilizar um de uma embalagem que tenham comprado com outro produto qualquer. Lavam-no, fazem uma lavagem. Desde que tenha spray, é mais simpático o spray, nesta questão do ambientador. Lavam-no e ele fica pronto a ser utilizado nesse sentido. E temos aqui para o nosso ambientador. Também não vou seguir a receita, não vou obedecer ali as quantidades da receita, mas vou fazer a menor quantidade, está bem? Cristina, se calhar antes de passar, como vamos mudar de receita, temos aqui uma questão que nos foi colocada. Claro. Então, disseram no outro dia que atirando umas cascas de limão para dentro da máquina da loiça funciona como abrilhantador. É verdade? Não. O limão funciona como... Dá cheiro. Abrilhantador será o vinagre. Se puser na parte do depósito do abrilhantador mesmo. O limão, se puser uma metade de um limão com uns cravinhos lá dentro, é desinfetante e dá cheiro ao mesmo tempo. Mas não convém pôr no depósito, porque como tem os grânulos do limão, podem tepir, inclusive, a máquina. Se puser, põe um vinagre. Pronto, peço desculpa, podemos então agora. Claro que sim. Vamos deitar aqui a água. Este ambientador leva água, vinagre e óleos essenciais. Está bem? Aqui não salta a parte dos óleos essenciais, para dar um cheirinho mais agradável, não é? Sim, ambientador. Pronto, mas se vocês não gostarem de cheiros intensos... Podem escolher também o cheiro que fizer mais sentido. Exatamente, sim. Sim, o óleo essencial, serão sempre vocês a escolher o aroma que tem. Temos uma chávena de... A receita que está aqui é uma chávena de água para uma colher de... Uma colher de sopa de álcool, está bem? E é só misturar o álcool aqui na água. Vamos dar-lhe aqui um cheirinho com o eucalipto. O óleo essencial de eucalipto. Como pus menos, bastam quatro gotinhas, está bem? Mas para essa receita que está aí, se não me engano, são oito ou dez gotas de óleo essencial. Não é isso? Doze. Doze. Ok. Duas chávenas de água. Ah, mas sim, para o dobro, para as duas chávenas de água. Então, mexemos e fica pronto a utilizar. Se está aberto, se não... Podemos aplicar em qualquer espaço. Sim, em qualquer espaço. Não é tóxico, não tem aqueles produtos tóxicos que fazem mal, quer às pessoas, quer ao ambiente. E é uma forma natural de perfumar a casa e de deixar um toque. Se calhar pode já deixar aqui um aroma mais fácil. Pode ser, senhora? Sim. Olha, vamos ver. Ah, pronto. Não sei, não vou mandar aí, nunca o vem. Mas, pronto. Se tiver aí um dispersor, um bocado, convence-se de spray para dispersar um bocado mais as gotículas, está bem? Mas pronto, isto serve perfeitamente. Utiliza uma embalagem que tenham em casa. Em casa. Ou, isto também, se comprarem uma e dura-vos uma vida, não é? Não sei o que é parto. Dura-vos uma vida. Pronto, esta parte também está concluída. Além de podermos utilizar em qualquer espaço, é uma ótima sugestão de presente. Quando tivermos que oferecer. Claro, sim. Se quiserem oferecer uma prenda a alguém, fazem um ambientador. Podem até enfeitar o frasco com umas pinturas, com umas coisas. Há quem faça macrame à volta dos frascos, se for um frasco de vidro. Fica engraçado. Mas é uma ótima sugestão de prenda, sim. É uma ótima sugestão, sim. E então, passamos? Passamos à seguinte. Vamos ao limpa-vidros, então. O nosso limpa-vidros, vamos usar aqui este frasco. A água que sobrou do... Não, isto não é onde está o frasco dos limpa-vidros. Falta-me um frasco aqui. Espera aí. Será que deixou? Não. Será que eu o guardei? Acho que está aqui embaixo. Olha, tenho que tirar aqui um frasco. Está aqui. Exatamente. Olha. Este já tem água. Pronto. Entretanto, se calhar, passo também a outra questão. Ah, sim, sim. Só vê questões, claro. A Andréia Ferreira questiona-nos se podemos utilizar em ambientadores elétricos. Ambientador elétrico. O ambientador que nós fizemos, se podemos colocar num ambientador elétrico. Podem-se usarem a água, soro fisiológico, em vez da água. Em vez da água. Sim. Está bem? Porque a outra água deixa resíduos que não são muito... E acaba por estragar também a própria... Sim, o cloro, o cloro quando seca. O próprio ambientador elétrico, não é? Sim. Se utilizarem o soro fisiológico, fica com um produto... Portanto, troca-se. Em vez de se colocar água, colocamos o soro fisiológico e já é possível essa opção. E os óleos essenciais, exatamente. Aqueles queimadores de vela, a mesma coisa, substituem a água pelo soro fisiológico e funciona na mesma. Pronto, então temos aqui, este é o do multiluso, já fiz confusão. Este aqui é o do limpa-vidros. Vamos misturar na água o vinagre. Isto são partes iguais de água e vinagre, está bem? E agora vamos juntar aqui para dentro, neste caso, os... Se calhar vou fazer com a mão, senão este parte-se tudo. Os raminhos de alecrim. Isto é uma mistura de alecrim e alfazema. Mas vocês podem fazer com... Como ele tem muito, até posso pôr assim. Podemos fazer com pinhas pequeninas, com sementes de eucalipto, folhas de eucalipto, cascas de... Como bem que esteja seco? Como bem que esteja seco? Não, as ervas podem estar frescas ou secas, não tem grande questão aí, está bem? Isto é uma mistura de alecrim e lavanda. Põe aqui as ervinhas ou podem fazer também com cascas de citrinos. O procedimento é precisamente o mesmo. Substitui o alecrim e a lavanda pelas cascas de citrinos, está bem? Depois têm que ter atenção porque os citrinos não se podem... Não se devem utilizar no mármore porque estraga, queimam o mármore. Ao passo que o rosmaninho e o alecrim e a lavanda pode-se usar em qualquer superfície. Superfície. Pronto. Agora fechamos. E deixamos. Este tem que ficar 15 dias no sítio escuro para produzir efeito. Está bem? Multi-uso. Fica 15 dias... Bem fechado? Não. 15 dias sem que passemos por lá? Não. Neste caso até nem é tão importante ter a tampa fechada, mas no caso dos citrinos é importante por causa dos gases que se vão libertando. Convém ter a tampa. Mexemos, não é? Convém mexer de vez em quando, dois em dois dias. Mas depois, quando vamos guardar na despensa, num sítio escuro e seco, tiramos a tampa e deixamos assim, que é para libertar e ir libertando os gases. Está bem? Fica a tampa assim meia desviada, que é para poder libertar os gases. Passados 15 dias. 15 dias. Está pronto a pôr num outro frasco ou mesmo. Convém filtrar depois, por causa dos resíduos do alecrim e da lavanda, está bem? O que eu ia dizer é que convém mexer de dois em dois dias, mais ou menos, para ir depurando as folhas e passar o cheiro para o líquido. Então, Cristina, mais uma questão. Os aspiradores de água, dá para colocar estes ambientadores? O ambientador não, mas só o óleo essencial dá. O ambientador em si, portanto, o produto completo de água e álcool, não. Não, mas se puder só o óleo essencial. Só o óleo essencial. E, como viram, este também é muito fácil de fazer. Alecrim e lavanda em qualquer jardim, infelizmente, ao nosso redor e ao pé das nossas casas. Na Lourou Merlant também temos, na secção de jardim. Pronto, a Lourou Merlant também tem. As cascas de citrines, toda a gente come laranjas e bebe sob limão e faz chá de limão. Portanto, tenham só atenção à questão dos citrines não aplicar no mármore, porque danifica. E esta questão de ir mexendo de vez em quando, 15 dias a repousar, tampa desviada para libertar os gases e está pronto a usar. E temos mais uma dica. Uma dica para as pessoas experimentarem em casa. Vão ver que vão gostar destas opções alternativas saudáveis. Saudáveis e sustentáveis. É pensar em nós, no ambiente. Exatamente. E a garantir que ficamos aqui no nosso planeta por mais algum tempo. Exatamente, exatamente, sim. Agora, vamos ao limpa-vidros. Este é um multiusos. E agora vamos ao limpa-vidros. Um multiusos depois passaríamos, por exemplo, também aqui para um... Sim, depois filtram, para não ficar com os resíduos. Está bem? Filtram e põem aqui. Podem usar da mesma forma que... Que utilizamos aqui. Está bem? Convém abanar antes de utilizar, no caso do limpa-vidros? Depois, na utilização, não faz tanta diferença. É mais enquanto ele está a depurar. Depois, na utilização, não tem assim grande... Já está o produto, já está supostamente misturado e não tem grande questão. Agora vamos ao limpa-vidros, não é? O limpa-vidros. Eu vou fazer aqui, mas é a mesma coisa. Dá mais jeito de utilizar num frasco igual a este, não é? O limpa-vidros. Temos uma parte água, outra parte vinagre. E juntamos um bocadinho de amido de milho, só para ter a certeza que limpamos o lixo mais encrustado nos vidros. Se querem um produto mais suave, podem saltar a parte do amido de milho, que é a maizena, mais conhecido pela maizena. Se calhar é mais fácil para identificarem. Mas fica mais complexo. Se puserem a maizena, será um bocadinho mais desencrustrante, em relação à sujidade que fica mais seca no vidro. Então, temos a água aqui e vamos juntar o vinagre. Vocês têm a receita depois para se guiarem. Eu não vou fazer muito. Isto já não tem tampa aqui. Pronto, foi. Aqui. E vamos pôr, eu vou pôr um bocadinho do amido. Dá jeito de fazer assim num frasco maior, porque depois para mexer é mais fácil. Está bem? Os frascos ficam bem que vamos aproveitando todos aqueles que vão chegando até a nossa casa. É uma forma, exato. É uma forma de utilizar os frascos que nós compramos com doces, com polpa de tomate e por aí fora. E até que eles vão oferecendo. Exatamente. Fecham bem. Misturam. Ele fica opaco, mas não deixa marca nenhuma nos vidros. Se limparem depois com uma folhinha de jornal, que é o ideal para limpar os vidros, não é? Podem pôr também, podem pôr se quiserem os óleos essenciais, é sempre a parte opcional, está bem? Tirando o ambientador que eu aconselho vivamente, o resto é tudo, é uma questão de opção. Pronto, isto fica assim, com este aspecto opaco, mas funciona perfeitamente nos vidros. Vidros, espelhos. Sim, vidros, espelhos, com uma folhinha de jornal. Fica, funciona muito bem. E isso que usamos de comprar aqueles produtos carregados de produtos químicos nocivos para o ambiente. E que fazem mal também a nós próprios e à nossa pele. Sim, é sempre o registro, de facto. É voltar um bocadinho atrás e pensar no que faziam os nossos avós com os bicarbonatos, os vinagres e os fregues. E que conseguiam soluções mais eficazes. Exatamente, mais eficazes, mais duradouras, mais económicas e mais sustentáveis e saudáveis, assim, em todo o aspecto, sim. Vamos para o passo seguinte? Vamos para o passo seguinte, exatamente. Então, vou deixar isto aqui de lado. E o passo grinte é um esfregão em sisal que nós vamos usar para substituir aqueles fregões com aquela esponja amarela e aquela parte verde mais áspera. Estes fios de sisal, este é de sisal, este é de fio do norte. É só uma questão de ser mais espesso, mais espesso e menos espesso. Ok? Podemos utilizar ainda assim outro tipo de material? Mais, alguma lá mais suave? O fio de algodão. Há um esfregão também que se faz com fio de algodão com restos de meias que estão perdidas, com restos de lençóis, que também é fácil de fazer e também é uma excelente alternativa a essas peças industriais. Aqui temos, o algodão é natural, o alã também será natural, mas é um bocado desperdício, não é? Sim. Temos o fio do norte, que é algodão, é natural, o sisal, que é uma linha que vem do agave, que é uma planta, portanto, isto é tudo biodegradável. Quando já não o utilizarem, e ele dura imenso, o tempo podem pôr na máquina a lavar quando estiver assim mais sujo, que ele dura imenso. Quem tem jeito para o macramê vai se divertir, de certeza, com esta opção, que é extremamente dedicada à manualidade, eu vou vos ensinar. Isto seria todo um programa para o macramê, porque é um bocado mais complexo do que comprar um esfregão no supermercado, não é? Se calhar aproveito também para sugerir a quem nos está a ver. Temos workshops no nosso site disponíveis sobre aprender a fazer macramê, portanto, dê lá uma espreitada e tente pôr mãos à obra e fazer o seu próprio esfregão. Exatamente. É uma boa alternativa, é uma boa solução. Eu trouxe este, que está a meio caminho do processo, não é? E trouxe estas linhas para começar, só para vos dar uma ideia de como é que se começa o processo do macramê, está bem? E depois vou fazer as duas últimas e vou explicar-vos aqui umas dicas importantes. Vou pedir à Cristiana que me segure aqui. Isto é um paulo? Sim, é um tronco que vocês encontram no jardim, tal como o alocrim, tal como a alfazema. Podia ser um paulo, uma espetadinha, que lavado. A espetadinha, só se for assim uma linha mais fininha, porque depende da... Depende da dimensão também. Sim, da espessura, sim. A dimensão é o que vocês quiserem. Pode ser mais comprido, menos comprido, mais largo, menos largo. É como vocês quiserem. Agora vocês montam, seccionam as fitas mais ou menos com 70 centímetros, destas. Depois dobram aqui a ponta e vão encaixar no tronco como ele está. se com todas... Não sei se consegue mostrar novamente. A gente já vira para ali. Com a argola todas orientadas no mesmo sentido. Ok? Esta é a penúltima. E é importante esta parte. As argolas têm que estar todas viradas para o mesmo lado. Que é o lado que vocês vão trabalhar. Fazem assim uma orelha e encaixam aqui no tronco. Ok? Pronto. Depois puxam. Temos 10, certo? Sim, temos 10. Um conjunto de 10 fitas. Cada uma dobrada ao meio, portanto, dão duas, não é? Cada fita dá duas fitinhas. E depois temos que puxar bem. Isto convém ficar preso em algum lado, como está aqui com a Cristiana, está bem? E depois trabalhamos as linhas 4 a 4. 4 a 4. Sempre. Vamos trabalhar sempre 4 a 4. Começando da esquerda para a direita. E então as duas do meio não saem do meio. A esquerda passa por cima das duas do meio. A direita por baixo e por dentro. Esta parte é que eu digo que precisa de algum conhecimento, um bocado mais conhecimento e prática. E depois aperta-se as pontas, puxando-as do meio para baixo. E fizemos da esquerda para a direita. E agora vamos fazer da direita para a esquerda. Mas é igual. Os pontos são sempre iguais. Ok? Os pontos são sempre iguais. Mais 4. 4 a 4. Esquerda. Direita. Do meio fica no meio. Tal como está. Puxa cá em baixo. Aperta bem. É importante apertar bem aqui em cima, está bem? É para ele não se desmanchar. Aperta bem. Agora, direita por cima do meio. E vai à esquerda. Entrar aqui. E puxa. Sempre. Está bem? Puxa com força sempre. 4 a 4. Já estão estas. Mais 4. É igual. É sempre igual. Cristina, enquanto vai fazendo novamente o ponto, caiu-nos uma questão. Então, perguntou-nos se o multi-ousos que nós fizemos aqui dá para utilizar em qualquer superfície. O que fizemos aqui, de elecrim e alfazema, sim. O de pinho e eucalipto também. O de laranja, o de citrinos, já não tem essa opção. O que tem a citrinos, pode ser um bocadinho mais corrosivo e... Sim, é corrosivo no mármore. No mármore. No resto, não, não é? Agora mais 4. É só ter atenção aos mármores, os citrinos mesmo. O resto não tem outra contraindicação. Então, estamos a acabar a nossa primeira fila. Ok? Isto é importante mesmo. Ficar aqui... Ficar aqui bem presa em cima, bem junto ao tronco. Cristina, já nos estão a questionar se estes fregões são... São os fregões eficazes? Sim. E se funcionam tão bem como os industriais? Funcionam, eu diria, melhor. Funcionam melhor, não é? Pois. Porque este fio, por exemplo, o mais áspero, diria até para não o utilizarem em superfícies que não possam ser muito raspadas, não é? Porque ele é bastante poderoso, nesse sentido. Aquele é um bocado mais suave, o de fio do norte. É um bocado mais suave. Este é bastante áspero. Também podemos fazer com vários tipos de materiais e usar, dependendo do que pretendemos fazer. O de algodão também é suave, é mais ou menos como aquilo. Este é bastante áspero. Para a gordura mais entranhada é ótimo, sim. E para darmos cabo do teflon, que nos dá cabo da saúde, não é? Portanto, aproveitamos e tiramos o teflon das frigideiras, que também já não devia cá andar. Ora bem, sempre da esquerda para a direita. Então, fizemos a nossa primeira fila, vamos fazer a segunda. A segunda, tal como as pares, deixamos duas ao início e deixamos duas no final. O processo é idêntico. 4 a 4. Trabalhamos 4 a 4 linhas, está bem? E pares são iguais entre si e pares são iguais entre si. Portanto, aqui tiramos duas e vamos buscar as quatro seguintes. Que é para ligar os conjuntos das cordas, ok? E no fundo é isto. Esquerda para a direita. Sempre as do meio não mexem. Puxa-se para baixo. Puxa-se para os lados. Ajusta-se em cima. Agora ao contrário. Direita para a esquerda. Igual. Puxa-se para os lados. Puxa-se para os lados em baixo. E ajusta-se em cima. Deixamos para trás. Estes. Vamos buscar as próximas quatro. Duas. Dou-vos um conselho. Não larguem os fios que estão a trabalhar. Senão depois torna-se um bocado complicado. E é sempre igual por aqui. Pares iguais entre si. Portanto, deixam duas ao início e deixam duas ao final. E em pares iguais entre si trabalham as cordas todas. Quatro a quatro. Está bem? Vou dizer o importante aqui. Estas quatro já estão. Importante aqui. Finalizar o esfregão numa fila em par. Porque é a fila que fica mais que bloqueia os nós. Que não deixa que eles se desfaçam. Portanto, esta é uma questão importante. Porque se terminarem numa par ele vai se desfazer. Está bem? Portanto, fazem sete, nove, onze. Para aí fora. Podem terminar numa ímpar qualquer. Depende do tamanho que vocês queiram dar ao vosso esfregão. Está bem? Já estamos a receber comentários que nos dizem que é importante reduzir no teflão. Que foi precisamente o que já foi dito pela Cristina. Efectivamente é esse o objetivo. Que é uma coisa que já vem tão longe. Já temos dados científicos que apontam nesse sentido. Que é péssimo para a saúde. Com danos provados. Portanto, é dar cabo dele. E aproveitar estas dicas que estamos aqui a receber. E aproveitar as dicas, sim. E pôr em prática. Como esta é uma linha par, vamos deixar estas últimas. Não mexemos mais. Agora vou finalizar aqui para vocês perceberem como é que é. Está bem? Cristina, em média, quanto tempo mais ou menos demora até finalizar um esfregão? Depende de vários fatores. Depende da prática. Da dimensão também. Da dimensão, da prática da pessoa que está a fazer. Mais ou menos. Mas mais ou menos. 20 minutos, meia hora. Eu demoro 10 minutos. Mas já estou a dar aqui um desconto a quem não tem grande prática. 20 minutos, meia hora. Sim. É um desafio interessante. Podem experimentar e depois dizem qualquer coisa. Se calhar antes de continuar, perguntaram-nos também se é fácil fazer detergente para a roupa. Nós não trouxemos aqui essa opção hoje. Não trouxemos, mas podemos efetivamente falar dela, uma vez que nos debruçamos sobre as pastilhas da lavagem da loiça na máquina. Temos a opção, para substituir os nossos detergentes tradicionais e industriais, temos a opção sempre do bicarbonato e do carbonato. Podemos juntar um bocadinho de sabão ralado, sabão azul e branco, sabão clarim. O outro azul e branco e o clarim, exatamente. Sabão de coco também, para roupas mais delicadas. Misturam uma parte bicarbonato, outra parte carbonato, outra parte sabão. E têm um detergente para lavar roupa, melhor do que qualquer industrial. Vão ver que as vossas peças brancas ficam brancas mesmo. Se juntarem ainda um percarbonato, que é o equivalente ao oxigênio, que vos dá uma limpeza ainda extra e vão notar realmente diferença na questão dos brancos, por exemplo. Podem sempre adicionar óleos essenciais à vossa escolha. Já sabem que essa parte é opcional. E eu dava-vos ainda outra dica, que era substituir o amaciador pelo vinagre. Tal como fizemos com o abrilhantador na máquina da loiça, a da roupa, substituir o amaciador pelo vinagre. Então se colocamos no mesmo sítio? No mesmo sítio, o vinagre, exatamente. Há confiança, não tenham medo, não cheira. Eu não gosto muito do cheiro do vinagre, mas uso porque depois não sai. Depois de secar, não cheira rigorosamente nada. E podem, como disse há pouco, usar os óleos essenciais. Se fizer muita diferença o cheiro do vinagre. Vamos terminar então aqui o nosso esfregão. Este aqui tinha ficado numa par, portanto eu vou ter que fazer mais uma, que é para ele não se desfazer. Enquanto está a fazer esse ponto final, o detergente que estávamos a falar, dá para a roupa de qualquer tipo de cor? Dá para qualquer tipo, para qualquer cor, sim. Podem juntar o percarbonato, que eu acho que a Leroy Merlan também tem. Também tem, sim. E ficam com um produto branqueador espetacular. E o vinagre também, também podem encontrar no Leroy, não é? É facilmente substituível. Portanto, é mesmo uma questão de seguir o desafio. É uma questão de testar. Testar, seguir o desafio e experimentar, pronto, sem medo. É natural que ao início vão ter algumas dúvidas, porque faz parte do processo de aprendizagem, não é? Mas vão ver que com a utilização vão perceber que são tão ou mais eficazes do que os produtos industriais. E aí, então, estamos quase a terminar aqui este nosso esfregão. Ah, há também uma opção. Quem souber fazer crochê, pode fazer um esfregão em crochê também. Também é uma manualidade bastante utilizada e eficaz, em vez do macramê, fazer o crochê. E fácil de lavar depois? Lavar, sim. É fácil de lavar na máquina, não é? Sim, podem lavar à mão ou na máquina. Exatamente. Pronto. Assim, temos uma fila... Uma fila ímpar. Vamos apertar bem todos os pontos. Vamos apertar bem todos os pontos. Estes ficaram muito curtos. Então, aqui alguns pontos estão um bocado curtos. Vocês têm que fazer... Vão vendo depois. Isto também é uma questão de prática, não é? E vão ver se... Para um comprimento, mais ou menos, nove filas, 70, 80 centímetros. Está bem? Mas isto depende um bocado do material, aquele dará para mais, este dá para menos, porque é mais largo, não é? Pronto. Esta parte fica assim. E agora? E agora vamos desmanchar daqui. Deixamos um para pendurar, por exemplo. Basta deixar um. E vamos cortar os outros, também, ao meio. Este é para pendurar. Olha, desencaixa-se ele aqui. Não faz mal. Damos aqui um nó. Ele estava muito curtinho e saiu. É bem que falares. Sim, exatamente. Dão um nó. É, desanato. Exato. E depois puxam as argolinhas de baixo para cima. Pronto. Agora puxam as outras, um bocadinho para cima. Ele depois... Olha, este aqui saiu também. Primeira fila não, portanto. Pronto. E aqui podem cortar as pontas, igualmente. Não há risco de desfazer, porque foi muito apertado daquele lado. E aqui é que foi a ponta inicial. Não, estava curto. Ele ficou um bocado curto. Pronto. É... A questão é essa. Ficou um bocado curto. Está pronto a usar. Podem fazer mais comprido. Deixem as... Façam umas fitas maiores. Porque não tendo muita prática, é melhor começar com umas fitas maiores e depois ir... Ir fazendo mais pequeninas. Fica uma para pendurar e as outras todas, depois puxam aqui para encaixar melhor. Estas pontas que ficam maiores podem cortar. O resto podem deixar. Aquele é igual, mas aquele está mais pequenino. Portanto, não o vou tirar já dali. Aqui neste, também podem usar os pauzinhos, reutilizar os pauzinhos do sushi e do chinês, por aí. Também é uma boa opção. Está bem? Sempre um pauzinho lá. Em vez de fazerem 10, este aqui tem que fazer mais, porque este é mais fininho. Podia ser até num lápis. O quê? Podemos fazer num lápis. Ou num lápis, exatamente. É como vocês preferirem. O que estiverem à mão, o que estiverem em casa, é o que é bom. Não é preciso comprar para, não é? Um bocado também esta ideia de não ter que arranjar material para fazer com o que têm em casa e não ter que comprar. Estar sempre a comprar coisas que depois só servem para uma finalidade e depois não vamos dar utilizado noutro sítio. Acabou de nos cair aqui uma questão. Não sei se temos aqui a acomodar esta resposta. Mas quanto se poupa com estes esfregões em relação a comprar industrial? Quanto se poupa relativamente? Cada esfregão... Olha, eu não vou inventar. Vou antes, porque o meu telemóvel, que eu não tenho a cabula, está bem? Desculpa, é lá. Vou voltar aqui a dizer quando eu tenho essas questões já escritas. Temos aqui os preços. Portanto, uma unidade custará 6 euros. O total, se utilizássemos 6 unidades, seria um total de 6 euros. Aqui, aqui. Sim. E temos uma unidade de 40 cêntimos. Portanto, em relação à outra... Tem uma poupança brutal, sim. E, portanto... Exato, exato. A outra unidade de compra no supermercado, normal, não é? Custa 1 euro. E esta custará 40 cêntimos, portanto. E ainda vos dura muito mais do que o esfregão tradicional e industrial. Espero que... Eu aproveito o momento, então, para sugerir a quem está desse lado. Tenho a certeza que aprenderam muito com estas dicas, mas que acompanhem também a Cristina, através, por exemplo, da sua página de Instagram, Lusa Natura. Vão aproveitando as dicas, as receitas e todo tipo de informações que ela vá partilhando. Já sabem que temos ao seu dispor todos os materiais que precisa para pôr mãos à obra. Podem encontrá-los no nosso site, lerroamerla.pt, ou então nas nossas lojas físicas. Lembro também que vamos continuar a responder a todas as questões que nos foram colocando ao longo deste workshop. E agora desafio a adquirir os seus próprios produtos de limpeza e que os partilhe connosco, por exemplo, através de mensagem privada nas nossas redes sociais. Cristina, obrigada por ter estado cá connosco, por todas as dicas que partilhou. Foi um gosto tê-la cá. Obrigada a eu pela oportunidade e espero que metam mãos à obra e que experimentem e depois partilhem as vossas opiniões com o Leirou Amedlán também. E também com a Cristina. E comigo também. Exatamente. Obrigada por ter estado desse lado. Esperamos que tenham gostado tanto como nós. Lembro que os vídeos que foram feitos ao longo destes dois dias estarão disponíveis na nossa página, lerroamerla.pt, na página dos dias da Casa Sustentável. E também, posteriormente, no nosso canal de Youtube. E também na nossa página de Facebook, Lerroa Merla Portugal. Espero que lhes tenhamos passado ideias, dicas e soluções que lhe vão ajudar a tornar a sua casa ainda mais sustentável. E quero também agora aproveitar este momento para agradecer a todos os animadores que estiveram connosco nestes dias. Além de mim, Cristiana, que vem da Loja de Braga. Contamos aqui com a presença da Inês Duarte. A Inês vem da Loja Alta de Lisboa. Agradeço também ao Rui, ao Rui Bota, aqui da Loja de Setúbal, o nosso anfitrião. A Madalena Costa, que veio da Loja de Sintra. E à Madalena Coelho, que veio da Loja... Desculpa. E à Sara Coelho, que veio da Loja de Leiria. Obrigada a todos. Obrigada por nos terem acompanhado, por nos ajudarem novamente a garantir o nosso lema, Juntos pela Paixão de Fazer. E tenho que agradecer também neste momento a todos aqueles que estiveram do outro lado das câmaras, que permitiram que isto acontecesse. E também, mais uma vez, que vieram ajudar a garantir este nosso lema do Juntos pela Paixão de Fazer. Já sabe, continuamos a contar convosco desse lado, para assistir aos live streamings de sábado à tarde. O próximo é já no dia 19 de junho, às 15h, e é sobre Relva Artificial. Obrigada. O próximo é já no dia 19 de junho.